Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Galera, chegou uns pacotes aqui que eu tava esperando, umas compras que eu fiz do importado, vocês já sabendo o que que é por causa da capa do vídeo e do Tamp News, eu vou abrir aqui agora, chegou pra mim hoje e já começando aqui o ano, com os vídeos aqui diferentes, com o produto aqui diferente, e eu já vou abrindo aqui e eu falando pra vocês. Galera, eu falo aqui assim no vídeo, eu esqueço que depois do vídeo editado, subido aí no canal do YouTube, ele já tá com a capa do vídeo e você já sabe o produto, mas tá falando assim, como se fosse surpresa. Eu fiz as compras aqui galera, no site da Wish, e tem muita coisa aqui, esse aqui eu já abri, depois eu vou fazer um vídeo só dele, são vários comprinhos que deu errado, tá? Deixa comentários aí, pra mim fazer o vídeo desse pacote aqui, as comprinhas que deu errado da Wish, são vários produtos aqui ó, que eu comprei, achando que era uma coisa e veio outra, mas o vídeo não é sobre esse pacote, eu quero mostrar aqui galera, ó, que chegou pra mim, ó, muito bem embalado, viu? Olha, galera, veja, novidade, eu acredito que aqui é o primeiro na minha cidade a ter este aparelho aqui ó, caixinha diferente pra abrir, super bonito, como que abre esse negócio que eu não sei, achei, opa, lacradinho galera ó, pra vocês aí ó, vou deslacar aqui agora, vou até pegar uma chave aqui, ó, a caixa lacrada, tem tempo que eu não faço um vídeo abrindo as caixas aqui no canal, né? Foi um segmento que eu comecei aqui com os vídeos, vai deixando aí galera, comentários, vai deixando um like nesse vídeo, pra mim trazer alguns produtos abrindo a caixa aí, que tem tempo que eu não fiz esse vídeo abrindo a caixa, então agora, ó, já começando o ano de 2021, abrindo a minha primeira caixa aqui do ano, no canal, e uma novidade galera ó, veja, não sei nem falar o nome dessa marca aqui ó, o Midi, o Midigi, a 7 Pro, se não for assim, corrija aí nos comentários pra mim galera, inédito aqui, acredito que seja o primeiro aqui na minha cidade, o smartphone da o Midigi, é tanto o i, que eu não consigo nem falar direito, show de bola galera, ó, 3 câmeras, 3 não, 4 câmeras né, deixa eu ver se é 4 mesmo, com 4 câmeras, tá aqui até escrito aqui ó, sensor digital, e mais uma câmera frontal aqui, e já veio com capinha galera, ó, rapaz, agora tô olhando ó, já veio com capa, vidro traseiro, e esse smartphone aqui, ele é chinês tá, é uma marca chinesa, uma marca nova, e veio pra competir, no mercado aí com a Xiaomi, e com as outras que a galera já conhece aí, gostei demais, muito bonito o aparelho, vou ligar agora aqui pra ver, uma capacidade de bateria de 4 mil mini-ampere, a cama dele aqui galera, cada cama tem um, tem uns picos diferentes ó, a uma é 16, outra com 5, mais uma com 5, e outra com 16, então duas camas com 16 megapixos, e duas com 5, uma tela, a tela total dele aqui, é 6.3, é Full HD, e já ligou, aí, olha como é bonito ó, tirar a perda de proteção aqui, já ligou, e é isso aí galera, se vocês querem saber mais sobre o smartphone, corra nos comentários aí, deixe sua pergunta, que eu não conheço a pra ele tá, eu vi lá no site da Luiz, comprei, chegou aqui pra mim, tava aguardando a chegada dele, já tá aqui na página de configuração, ele é simples, como todo smartphone é Android, fazer configuração é fácil, só seguir os passos a passos, colocar a sua conta, e de boa, grande capacidade de bateria, já falei, dual chip, vem com 64 giga de memória, de armazenamento, uma memória bem grande, e faz tudo que os outros telefones fazem, depois galera, eu vou fazer o teste da câmera também, tá, mas deixa muitos comentários aí, se vocês quiserem, ver esse telefone aqui em funcionamento, eu fazer a configuração, é, mostrando a câmera, qualquer coisa que você quiser saber dele, que ainda eu também não conheço, eu tenho que ler, ah, vamos ver o que tem na caixa, né, nem terminei de fazer um bloco, já mostrou o telefone todo, e na caixa, vê aí, o smartphone, tá aqui, lindo, veio essa cartinha aqui, ó, veio tipo envelope, achei muito, muito bacana aqui, a chavinha, ó galera, lindo, a chavinha aqui, pra poder abrir a gaveta do chip, bem diferente, cara, esse telefone tá, tá superando, tá, superou a minha expectativa, e aqui dentro desse envelope, do topinho, ver o manual, de como funciona, tá em inglês, né, inglês, mas tem como traduzir, é fácil traduzir, hoje em dia, é fácil fazer a tradução, dessas, desses manual, e aqui dentro da caixa, galera, tem mais item, tem um carregador, não é, não é power, ele parece ser um carregador power, mas não é, é o telefone dele, e veio um cabo, que é de carregamento, e o de dados, vermelho, bem diferente também, a caixinha bem acolhuada, bem bonita, capa dura, e aqui vem toda a especificação do telefone, colocar aqui na tela, para vocês verem, deixa eu trocar, opa, de cabeça para baixo, não vale, trazendo todos os detalhes do telefone, como eu falei, a novidade, comprei para poder testar, mostrar aqui no canal, e aí galera, deixe nos comentários, tá, o vídeo, o próximo vídeo, fazer, aqui ó, das coisas que vem errada, da Wifi, esse aqui é esse pacote, tem vários gente aqui dentro, mas tudo errado, para me fazer edição aqui, deixe nos comentários, se vocês querem que eu faça esse vídeo, e tem muito vídeo galera, tem muito vídeo, para me subir aqui no canal, para passar no canal, o vídeo da família, os meus vídeos, muitas coisas que eu comprei legais, está para chegar, as coisas que chegou, então galera, vai deixando o seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilha esse vídeo, e vamos ajudar o canal, a bater os 5 mil inscritos, nós estamos bem perto aí, para nós atingir essa meta, dos 5 mil inscritos, e é isso aí, eu não vou configurar o telefone agora, vou ficando por aqui, eu esperar muitos comentários, muito like, para me fazer a parte 2, desse meu telefone, que eu não sei nem falar, nem o nome do meu direito, o Mi Digi, 7A Pro, isso aí galera, então, espero vocês, até no próximo vídeo, a parte 2, do meu novo smartphone, chinês, fui!